Estamos com o bookmap aqui do lado, esperando desde ontem, você vê que a assertividade praticamente está a 100%. Peguei uma venda aqui bem na região de defesa dos caras, acreditando, assim que começou a plotar os dots vendedores, aqui são dots de agressão de venda. Já pegamos aqui, você vê aqui as defesas dos caras e você vê aqui uma região, é uma região de defesa, os caras estão renovando lote aqui, estão renovando muito lote aqui, por isso que o preço não anda, mas você vê que o agressor está batendo. Quando eu vi os dotzinhos aqui, essas bolinhas chamam as dots, quando eu vi a agressão vendedora, eu entrei vendido, bem na nossa regra de coloração, pegou minha parcial, jogou meu preço para trás, nós estávamos vendidos lá do topo, lá do topo foi esse topão aqui, esse topão aqui, bem onde tinha uma região já de briga dos caras, lotes icebergs de venda, e a gente entrou vendido. Para ele cair tem que ter sequência, aí está tendo aqui um pouco de agressão, tem agressão, vai ver se romper o 300 aqui, ele vem raspar a liquidez do 200, beleza? O link, estou jogando o link aí, já tem amigos aqui já assinando o bookmap, vale a pena, porque a gente vai fazer muitas aulas de mentoria com essa ferramenta aí, e você vai estar à frente. Você com os indicadores, top curto, alvo longo, operando comigo aqui na sala, e tendo essa ferramenta gringa, uma ferramenta que não é do Brasil, cara, virada de chave é longa, pode ter certeza aí que você vai pegar tudo, pegar tudo e vai poder, daqui a um dia você está operando pesadão, tem aluno hoje operando com 500 contratos aqui, confiantes nas nossas ferramentas, beleza? Vem para o time, sala operacional R$99, indicadores R$599, no Pix, 10 vezes no cartão, você ainda ganha um mês de sala, e lá no link da descrição, vem aqui, tiraram aqui essa barreira, está vendo essa barreira? Tiraram, estão tentando bater nela, estão um pouco de renovação ali, estão tentando bater nela, e tem liquidez ao fundo, olha a liquidez aqui, aqui você está vendo a liquidez aqui, vamos ver se vem buscar, e bora para cima, o alvo lá na variação, é Day Trader, é stop curto, é Pastor Júnior Trader, agora com a parceria com a Genial Bookmap, você vê a credibilidade do nosso operacional, e bora, Trader!